Olá, sou o Robert Abram e sejam bem-vindos para Speed English Online. Eu acredito que Speed English Online é o melhor curso de inglês no Brasil. Existem vários motivos para isso. Um desses motivos é o fato que ele é interessante. Ele engaja os alunos de uma forma que você não pode encontrar em nenhum outro curso de inglês. Em vez de aprender de uma forma intuitiva, através de ensaiar filmes, ensaiar script de novelas, isso é incomparável do que você consegue aprender com Speed English. Outra coisa que está acontecendo é que os métodos tradicionais de ensino de inglês são chatos e demorados e nem falam de ser caros. Hoje, para aprender inglês, você tem que se locomover, pagar as mensalidades, pagar o material idático, pagar a matrícula. E tudo isso é custo, ok? Por preço de uma única mensalidade, você pode adquirir o melhor curso de inglês que existe hoje no Brasil. Aprender inglês é um desafio. Você tem que manter seus alunos engajados. E a única forma de fazer isso é usar o método que oferece tudo. É o Speed English. Agora, o maior vilão das escolas de inglês hoje, além do preço, é o tédio, é a ineficácia dos métodos atuais de estudo. E nós tiramos tudo isso. O conteúdo é super rico, super rico. Tem muita coisa. No curso Speed English, incluímos quatro módulos de imersão total. O aluno decide quanto tempo vai levar para ele aprender inglês. Tem centenas de novelas e horas e horas de estudo de conteúdo com vídeos, áudios, audioaulas, novelas, filmes, acessíveis de qualquer micro, smartphone. E nossos alunos aprendem ensaiando script de novelas dos filmes de Hollywood. Nada daquelas aulas de books on the table, daquelas aulas chatas que ninguém quer fazer. Aliás, eu falo para você, não existe hoje no Brasil nenhum curso de inglês tão interessante e eficaz como o Speed English. Se você quer aprender inglês, o Speed English é o caminho. Resumindo, o Speed English é o melhor curso de inglês que existe no Brasil hoje, porque nele colocamos cinco aceleradores poderosos, flashcards, frases matriz, método fônico de ponto mental, o método de aprendizagem multissensorial com filmes, aprendizagem com emoção, aprendizagem intuitiva. Também incluímos no Speed English o método de imersão total e também o método super learning de Dr. Zanoff. Tudo isso colocamos dentro do Speed English, um pacote incrível. Eu vou dizer centenas de novelas, vários filmes de Hollywood com seu script, laboratório da gramática, músicas com suas letras, quizzes, recursos adicionais. Montes de coisas colocamos no Speed English. E tudo isso propõe apenas uma única mensalidade. Então, amigo, o que você está esperando? Aquilo o Speed English agora, Speed English é o seu achave para o sucesso no inglês. So, Robert Abraham, abraços e te vejo no Speed English.